Fala, fala, meus irmãos! Tudo na Santa Paz? Vamos aqui falar sobre os três vigilantes tops. Três tipos de vigilantes que qualquer empresa gostaria de ter. E, graças a Deus, existem muitos e muitos. Vou começar de trás pra frente. O terceiro é aquele que não falta o serviço. Ponto. Mesmo fazendo o serviço comum, o feijão com arroz, só dele não faltar o plantão, moço, isso já ajuda demais. Ele é topíssimo, ele é visto pela empresa. Aquele não falta. Ponto. Não preciso preocupar com o posto, com rendição. Chega na hora certa, a pessoa pontual faz o serviço. Fechou. Esse é o serviço bacana. Esse é o número três. O segundo, esse, é um dos vigilantes topíssimos que qualquer empresa, com certeza, gostaria de ter. Aquele que não reclama do posto de serviço. Ponto. O reclama. Ele tá ali pra trabalhar e não existe posto ruim ou posto bom. Ele tá ali pra trabalhar e acabou. Então, esse é fantástico, topíssimo da galáxia. E o número one, número um, esse é o melhor dos melhores. Ele faz tudo que a empresa manda, sem reclamar. Ele faz tudo. Não sendo desvio de função, ou seja, está na atribuição do vigilante fazer. Pode ser, pode ser o que for. Ele faz. E faz com excelência. Faz com qualidade. Tudo que pede pra ele. Quero dar os parabéns a você, que encaixa em um, dois ou três, ou nos três tipos. Parabéns. Parabéns. Você é um vigilante top, cabeceira. E com certeza, a empresa vê em você um diferencial. Mesmo que não valorize como gostaria você de ser valorizado. Mas que você tem um diferencial, com certeza tem. Parabéns aí. E você, concorda? Ou não? Deixa aqui nos comentários aqui. Vamos trocar uma ideia, bater um papo. Tá bom? Forte abraço pra você. Ah! E não esqueça de inscrever no canal e acionar o sininho. Não custa nada, né? Pra você receber todos os dias vídeos relevantes na área da segurança privada. Então assina e deixa ali a marquinha ali no sininho. Tá bom? Um forte abraço pra você e que Deus abençoe a sua vida.